Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O presidente Bolsonaro diz que mortes causadas por policiais são um sinal de que agentes trabalham. Ao lado do ministro Sérgio Moro, Bolsonaro participou de lançamento da campanha publicitária em favor do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro parado no Congresso. Nova fase da campanha de vacinação contra o sarampo começa na próxima segunda-feira. O estado de São Paulo concentra a maioria dos casos e tem mais quatro mortes notificadas. Polícia Civil do Rio de Janeiro prende suspeitos de atrapalhar as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. E hoje, é quinta-feira, dia de responder as suas dúvidas sobre a aposentadoria aqui no JC1. Então, mande as suas questões sobre as regras atuais e o que muda a partir da aprovação da reforma utilizando a hashtag JC1. Estrega hoje nos cinemas o filme Coringa. O longa mostra o surgimento do vilão de Batman e desperta a polêmica sobre a justificativa para a violência extrema. E uma das principais companhias de teatro da Europa recusa patrocínio milionário de multinacional do petróleo. JC1 Cultura de Informação começa agora. O saneamento básico ainda é um direito distante para boa parte da população brasileira. Quatro em cada dez pessoas não têm acesso à rede de tratamento de esgoto. As cidades que têm os melhores índices em saneamento investem quatro vezes mais do que as que têm os piores percentuais. E esse é um assunto muito sério. Sem os serviços adequados de água, esgoto, limpeza urbana, os cidadãos e o país perdem em qualidade de vida, saúde e produtividade. Conviver com a falta de saneamento básico é uma realidade cotidiana em inúmeras cidades do país. Todos os dias o Brasil despeja o equivalente a quase seis mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento na natureza. São 47% da população sem coleta de esgoto. Segundo o Ministério da Saúde, se 100% das pessoas tivessem acesso ao saneamento básico, haveria uma redução de mais de 70 mil internações ao ano por infecção no Sistema Único de Saúde. Saneamento básico como direito urbano é o tema deste encontro promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. Uma das soluções para ampliar o acesso da população a coleta e tratamento de esgoto é incluir o setor privado nos projetos de saneamento. Nós temos um projeto em debate no Congresso Nacional que visa mudar a lei de 2007, visa incorporar parcerias público-privadas, enfim, basicamente falta investimento. O ranking de saneamento básico feito nas 100 maiores cidades do país, onde moram 40% de toda a população do Brasil, mostra que apenas sete municípios têm 100% do esgoto tratado. Outras cinco cidades tratam menos de 1%. O saneamento é prioritário para todos os setores socioeconômicos, mas também ele é muito prioritário para a economia do país. Nós vemos, a gente enxerga o saneamento na verdade como saúde, como obra de infraestrutura e está certo, é isso que tem que ser enxergado. Mas o saneamento pode trazer melhorias para o turismo, para a renda dos imóveis, ele pode voltar para a sociedade de outra maneira em recuperação financeira do que somente uma obra de infraestrutura por debaixo da terra. Apesar do avanto nos investimentos no setor, que em 2016 somaram pouco mais de 11 bilhões de reais, ainda é pouco segundo o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nós temos o Plano Nacional de Saneamento, que é o PlanSAB, que define investimentos da ordem de 22 bilhões por ano para que a gente possa universalizar os serviços até 2033. e hoje a gente vem investindo a metade do que foi planejado pelo governo federal. Precisa investir mais, nós precisamos dar mais segurança jurídica ao setor. Então, a união do setor público com o setor privado é que vai fazer isso acontecer. Mais quatro pessoas morreram por causa do sarampo no estado de São Paulo. Já são nove vítimas no estado só este ano. Uma nova campanha de vacinação será lançada na semana que vem. Quatro novas mortes por sarampo foram registradas nos últimos dias em São Paulo. Foram três adultos e um bebê de 11 meses que não havia sido vacinado. Segundo a Secretaria de Saúde, o número de contágios no estado já chegou a 5.411. A capital de São Paulo concentra o maior índice de casos, com 57% das ocorrências. Para tentar diminuir o problema no país, o Ministério da Saúde iniciará uma campanha nacional de vacinação a partir da próxima segunda-feira. Na primeira etapa, o foco será nas crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. A segunda parte da mobilização terá como público-alvo adultos entre 20 e 29 anos. Compareçam durante essa campanha ao posto de vacinação mais próximo à sua casa. E, por favor, não esqueçam de levar a carteira de vacinação. E algumas mães nos relatam, mas eu perdi a carteira. Não há problema. A nossa equipe irá avaliar a carteira e, dependendo do local, há o registro adequado da dose aplicada e essa situação será avaliada. O que está ocorrendo é que as pessoas que estão tendo a doença são as pessoas que deixaram de tomar a vacina. Então, resumindo, o vírus do sarampo não sofreu mutação, a vacina é excelente. Então, a melhor forma de prevenirmos contra essa doença é vacinando adequadamente. O governo lança a campanha de propaganda para promover o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro em fevereiro, mas que ainda está parado na Câmara dos Deputados. A campanha foi apresentada pelo ministro Sérgio Moro e pelo presidente Jair Bolsonaro numa cerimônia no Palácio do Planalto. Com o slogan, a lei tem que estar acima da impunidade, as peças de propaganda mostram vídeos e áudios com histórias reais de vítimas de violência e, ao mesmo tempo, as medidas do governo que constam do pacote anticrime. Uma das vítimas apresentadas é uma viúva que perdeu o marido, assassinado durante uma saída de presos. No discurso, o presidente Bolsonaro criticou a imprensa e disse que as mortes causadas por policiais são um sinal de que os agentes trabalham. Muitas vezes a gente vê que um policial militar, que é mais conhecido, né, se é alçado para uma função e vê a imprensa dizer ele tem 20 autoresistências, tinha que ter 50. É sinal que ele trabalha. Que ele faz sua parte e que não morreu. Ou queria que nós providenciássemos emprego para a viúva. A Polícia Federal diz que a mulher de um dos auditores da Receita Federal, presos ontem no Rio de Janeiro, declarou no Imposto de Renda um relógio avaliado em 980 mil reais. Na declaração, a mulher do auditor Marcial Pereira de Souza disse que o relógio era uma herança do pai já falecido, só que em vida ele nunca declarou a joia. O auditor da Receita, Marcial Pereira de Souza, foi um dos 12 presos na operação da Polícia Federal nesta quarta-feira. Como os demais, ele participava do grupo de auditores que auxiliava a operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, o grupo extorquia dinheiro de investigados e réus da própria Lava Jato. Os auditores se ofereciam para diminuir as multas aplicadas e foram delatados por um empresário de ônibus. A Polícia Federal acompanhou o andamento da extorsão e o pagamento do dinheiro, que foi depositado em um banco em Portugal. Segundo a Polícia Federal, o auditor, cuja mulher declarou o relógio de 980 mil reais, usava parentes para lavar o dinheiro obtido ilegalmente com extorsões. Agora a gente fala dos rumos da operação Lava Jato no STF. Por maioria de sete votos, há quatro ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que os argumentos finais dos réus delatados devem ser apresentados depois dos delatores para que tome melhor conhecimento das acusações. Mas a decisão sobre em quais situações poderá haver a anulação de sentenças foi adiada para outra sessão que ainda não tem data marcada. Em teoria, a decisão do Supremo pode anular dezenas de sentenças da Lava Jato porque delatores e delatados apresentaram as alegações finais ao mesmo tempo. Na sessão desta quarta-feira, votaram os ministros Dias Toffoli, presidente da corte, e Marco Aurélio Melo, completando os 11 votos do plenário. Ambos a favor de que os réus delatados apresentem as alegações por último. A ausência de ministros na sessão fez o presidente do STF, Dias Toffoli, adiar a decisão sobre o alcance desse entendimento nos processos já concluídos, especialmente da Lava Jato. Para Dias Toffoli, a decisão exige que o plenário do Supremo esteja completo. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o ministro da Cidadania, Osmar Terra, por improbidade administrativa. O motivo é a suspensão de um edital da Ancine que iria financiar produções para a TV. O edital foi suspenso em agosto, uma semana depois de uma live do presidente Jair Bolsonaro criticando algumas produções inscritas que tinham a temática da diversidade de gênero e sexualidade. O edital iria contemplar cerca de 70 projetos de vários temas. Segundo o Ministério Público, a suspensão causou prejuízo aos cofres públicos porque o governo federal já havia gasto quase R$ 1,8 milhão na análise das propostas que disputavam o edital. A ação pede a anulação da portaria que cancelou o edital. Se for condenado, o ministro Osmar Terra pode perder seus direitos políticos por oito anos. O Ministério da Cidadania informou que o edital suspenso não foi discutido por esse governo e que por isso decidiu pela suspensão, para analisar os critérios da formulação. Segundo o Ministério, o próprio edital previa a possibilidade de suspensão ou até anulação. A Justiça de São Paulo derruba a liminar que impedia a transformação do elevado João Goulart no Parque do Minhocão, no centro da cidade. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro prende suspeitos de atrapalhar as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. Os presos são ligados ao policial reformado Rony Lessa, acusado de ter executado a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Entre os detidos estão a mulher de Lessa, Elaine Lessa, o cunhado dele, Bruno Figueiredo e Márcio Montovano, o Márcio Gordo. Eles são acusados de obstrução de justiça, porte de arma e associação criminosa. Segundo a polícia, o grupo teria jogado no mar a arma usada por Rony Lessa dois dias após as prisões dele e do ex-policial, Elcio de Queiroz, outro acusado de matar Marielle Anderson. A vereadora e o motorista foram assassinados em março do ano passado e até agora não se sabe quem foram os mandantes do crime. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, mandou soltar Suelen Priscila de Oliveira, uma das suspeitas presas na primeira fase da Operação Spoofing. A ação da Polícia Federal investiga a invasão de celulares de autoridades, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Outros dois suspeitos de participar das invasões, Gustavo Henrique, Elia Santos e Walter Delgatti Neto, continuam presos preventivamente. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar que impedia a criação do Parque Minhocão e a desativação gradativa do elevado presidente João Goulart, no centro da capital paulista. Com a decisão, a Prefeitura de São Paulo seguirá fazendo consultas públicas para escolher a melhor proposta para transformar a via em um espaço de lazer. O local já é liberado apenas para pedestres e ciclistas aos fins de semana, feriados e durante a noite. O Parque do Minhocão era alvo de uma ação de inconstitucionalidade da Procuradoria Geral da Justiça, que argumentava a falta de estudos sobre o impacto do trânsito na região. Ao recorrer da liminar, a Prefeitura apresentou estudos aprofundados de impacto de mobilidade urbana e avaliações da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. Além de justificar que a implementação do parque é uma das ações para revitalizar o centro de São Paulo. Agora a gente fala sobre a reforma da Previdência, que passou em primeiro turno no plenário do Senado. Os senadores só aprovaram um destaque, o que mantém o pagamento do abono salarial a quem ganha até dois salários mínimos. Esta alteração deve desidratar a reforma em cerca de 80 bilhões de reais. Pois é, já a reforma dos militares é uma proposta à parte, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O parecer foi lido pelo relator, o deputado Vinícius Carvalho, e deve ser votado na semana que vem. Fazer uma reforma com regras diferentes para a categoria provoca discussões. O Ministério da Defesa alega que os militares têm direito a benefícios diferentes, pois pela legislação não se aposentam. São reformados ou vão para a reserva, o que significa que continuam à disposição das Forças Armadas e podem ser reconvocados. Para ir para a reserva nas regras atuais, o tempo mínimo de serviço do militar ativo é de 30 anos. Além disso, a idade limite varia de 44 anos até 66, dependendo da patente. Com a reforma, o tempo mínimo de atividade passa para 35 anos, e a idade limite para a reserva passaria a variar entre 50 e 70. Um levantamento do Tribunal de Contas da União revela que mais da metade dos militares deixam a ativa antes dos 50 anos de idade. Apenas 5% o fazem depois dos 55 anos. Se a pessoa vai viver até os 70 e poucos, 80 anos, 80 e poucos anos, e ela se apresenta com 49, a primeira medida que atenuaria o problema seria realmente se as pessoas continuassem trabalhando mais tempo. Segundo o Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, a categoria militar corresponde a 22% da despesa e a 30% do déficit da Previdência. E ainda há a intenção de incluir na reforma dos militares a força policial dos estados. Na reforma, os militares propõem aumentar a alíquota de contribuição em 1 ponto percentual ao ano, até atingir 10,5% em 2022. Sem dúvida, a proposta de reforma dos militares é mais amena do que o que o governo propôs para o regime geral de trabalhadores e também para o regime próprio de servidores públicos. Esses argumentos que se utilizam normalmente para justificar a existência de uma Previdência diferenciada para os militares, eu diria que são ótimos argumentos, são argumentos razoáveis e justos para justificar que eles tenham um tratamento diferenciado na ativa, mas não para dar um prêmio pós-aposentadoria. As regras para os militares brasileiros receberem seus benefícios previdenciários destoam e são mais generosas do que as normas em outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido, onde eles nem recebem o benefício integral, segundo a análise de especialistas baseada no relatório do TCU, publicado em 2017. Outro ponto que destoa é a pensão estendida às filhas e que não existe em nenhum lugar do mundo. Em 2001, a reforma de FHC acabou com esse benefício, mas manteve o direito das filhas e jovens oficiais que ainda estavam por nascer. Temos a situação absurda, onde a sociedade brasileira pode estar condenada a pagar uma pensão vitalícia para uma mulher, talvez até o fim deste século. Por e-mail, o Ministério da Defesa lembra que foi criada uma regra de transição e o projeto de reforma da Previdência dos Militares prevê uma alíquota extraordinária de contribuição de 3% para as pensionistas. O Ministério também esclarece que a idade média de ingresso na reserva está na faixa dos 51 anos, isso devido a exigências da atividade militar e estrutura de carreira. O reservista deve estar apto fisicamente e em condições para o combate e a manutenção da paz. Dessa forma, não faz sentido estabelecer uma idade mínima para inatividade, correndo o risco do envelhecimento do efetivo sem condições operacionais. A nota acrescenta que aos militares das Forças Armadas não são garantidos vários direitos básicos de trabalhadores privados e servidores públicos. Eles não recebem hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, FGTS e, acima de tudo, não fazem greve. O não pagamento desses direitos remuneratórios gera uma economia anual aos cofres públicos de mais de 24 bilhões de reais. O pesquisador da FIP, Paulo Tafner, avalia que as regras da reforma para os militares estão adequadas, mas faz uma ressalva quanto às pensões das filhas de militares. Não é pouca coisa o que está sendo feito na questão previdenciária dos militares, exceto o que diz respeito à pensão, porque me parece desajustado para os tempos atuais em que as mulheres participam do mercado de trabalho, sobretudo as moças, as jovens participam do mercado de trabalho. Então, a integralidade da pensão, bem como a sua possibilidade de acumulação, não é adequado. Não me parece adequado, mas, enfim, eu manifestei sempre essa opinião. Eu acho que não deveria ter integralidade na pensão, deveria ser uma regra comum como todos os outros. Mas, quanto aos benefícios estritamente decorrentes da reserva ou da inatividade, me parece que está bem adequado. Bom, e a doutora Cláudia Luna, especialista em direito previdenciário, é a nossa convidada de hoje para esclarecer as suas dúvidas sobre a nova previdência. Doutora Cláudia, boa tarde, muito obrigada pela sua presença conosco. Boa tarde, Joyce, boa tarde, Aldo. Nós que agradecemos a oportunidade. São muitas dúvidas, doutora Cláudia. A gente já tem uma pergunta que chega das ruas sobre o valor que pode ser recebido na aposentadoria. Então, a gente vai ouvir agora. Ok. Meu nome é Renan Santiago, eu sou modelo. Eu queria saber como que o trabalhador faz para receber a sua aposentadoria integral. A pergunta dele é outra, né? Bom, para receber a sua aposentadoria integral, o trabalhador deve conjugar dois critérios. No caso do homem, no caso do Renan, 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, o grande fator aí é justamente o tempo de contribuição. Ele é decisivo e, se aliado à idade, já vai gerar o direito ao recebimento da aposentadoria integral. Tudo bem. Vamos ver mais uma? Eu sou Beatriz Assunção, eu já sou aposentada. Eu gostaria de saber se vai ter alguma mudança para quem já tem esse benefício. Então, Beatriz, para quem já está aposentado, a nova reforma da Previdência não vai incidir nos benefícios já concedidos. Então, eu digo para que você se mantenha tranquila nesse aspecto. Quanto, vamos dizer assim, a partir de que momento, esquece uma dúvida, né? A partir de que momento essas novas regras passam a valer? As pessoas que estão há um mês de conseguir o tempo, a partir de que momento essas novas regras? Bem, as pessoas que já estão para se aposentar agora, elas podem ficar mais tranquilas. Agora, se essa aposentadoria, ela acontecer, o direito à aposentadoria, ela acontecer após a reforma, essas pessoas vão encarar aí as chamadas regras de transição. Ela vai atingir muito mais a quem vai já estar, quem vai estar próximo a ter o direito, não vai ser tão afetado. O grande problema é quem vai ter direito à aposentadoria daqui para frente, após a reforma. Quando a senhora fala quem está para se aposentar agora, está falando do quê? Agora, agora, mês de outubro? Agora, agora, mês de outubro, tudo bem. Agora, a partir do momento em que a reforma, ela estiver em vigor, a lei, aí sim, nós vamos pensar aí nas regras de transição para as pessoas que já estão para conquistar o direito proximamente. E, doutora, todas essas mudanças que a gente chama de reforma, elas fazem parte de um pacote de mudanças que é muito mais abrangente do que uma correção do modelo anterior. Seria um novo modelo, uma nova forma de pensamento para a possibilidade de aposentadoria, então? Sim, sim, sim. E a gente observa o seguinte, que essa nova proposta, essa nova previdência que se coloca, ela atende muito mais a uma demanda econômica do que atender especificamente o seu próprio papel e a sua própria finalidade enquanto previdência àqueles que dela dependem. A gente sabe que a previdência, ela tem um impacto social àqueles que dela dependem. Então, essa reforma, ela tem muito mais um caráter de buscar um ajuste econômico do que atender ao impacto social dos que dela precisam usufruir. Engraçado que a gente percebe como isso se reflete, inclusive, nas opiniões que a gente ouve. A gente tenta ouvir uma gama diversa de opiniões a esse respeito e, em geral, os economistas defendem a reforma e aqueles que trabalham diretamente com as concessões, com a aposentadoria, têm restrições a ela. Sim, até porque nós estamos falando de direitos sociais. Então, a gente precisa pensar que no nosso desenho, enquanto população brasileira, quantas pessoas são as destinatárias desses benefícios previdenciários? Em geral, são as pessoas que são trabalhadoras e que estão na base dessa pirâmide. E essa nova reforma, da maneira em que ela é construída, da maneira em que ela é encaminhada, ela vai afetar a quem? Especialmente, as pessoas que estão na base dessa pirâmide e que vão precisar muito desses benefícios. Então, a gente precisa pensar quanto esse caráter econômico, essa linha de pensamento de atender uma demanda econômica, de gerar uma economia para o fisco, ela vai atingir de maneira muito drástica àquelas pessoas que estão na base da pirâmide e que mais precisam da previdência. O argumento econômico é que é justamente essa recuperação econômica que vai permitir emprego, que vai permitir um crescimento econômico, que também, segundo esse argumento, vai garantir oportunidades melhores para todos. Certo, mas veja, é importante, a cada vez que se faz uma reforma, que haja um estudo de viabilidade, que ela parta de um parâmetro de evidências e dados científicos e estatísticos para tanto. E, de acordo com evidências científicas baseadas em dados estatísticos, a previdência, ela sempre foi e é superavitária, ela não é deficitária. Onde é que está o nó? Porque a gente sabe do rumo bilionário. Exato, veja, o nó, eu digo que um dos caminhos para se viabilizar esse déficit econômico alegado pelo governo seria justamente cobrar os maiores devedores das contribuições previdenciárias. E a gente sabe quem são, são as grandes empresas, as grandes instituições financeiras. Então, daí você teria um grande nicho para obter grande parte dessa receita, que poderia fazer jus e atender essa demanda e esse déficit econômico alegado pelo governo. Mas essa correção, essas mudanças seriam outras? Então, os ajustes seriam outros? Seriam outros, exato. Não que não se necessite de um ajuste a título de reforma, mas se nós formos pensar em fontes arrecadadoras para suprir os chamados déficits alegados, eles poderiam ser feitos de outra forma, que não atingindo as pessoas que mais precisam desses benefícios, e que com certeza, com essa lógica da reforma, serão as mais afetadas. E uma última pergunta de um jovem, né, sobre a Previdência. Meu nome é João Guilherme, eu tenho 20 anos, sou estagiário de engenharia, e eu gostaria de saber quando que realmente eu vou poder me aposentar. Então, Guilherme, a gente pode dizer o seguinte, que você jovem deve estar começando a contribuir para a Previdência Social agora. Então, de acordo, você vai ser uma das pessoas, eu diria que é um dos segmentos da sociedade que serão mais afetados por essa reforma da Previdência. E você poderá se aposentar se nós pensássemos em uma aposentadoria integral com 40 anos de contribuição. Então, isso, na realidade, é muito sério. Se nós formos pensar nessa reforma e a quem afeta no futuro, nós temos aí dois grupos muito significativos. As pessoas muito jovens, as que estão ingressando no mercado de trabalho agora, e as que são mais idosas. Então, a gente precisa pensar nesse universo de pessoas que são destinatárias dessa reforma, e o quanto e como elas serão impactadas. Acho que o grande estudo, a grande percepção, é entender essa dimensão desses impactos. Doutora Cláudia Luna, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no J1 e até a próxima. Tá ok. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Valeu. Quando a gente muda de assunto, para falar de meio ambiente, de um agente fundamental no meio ambiente, mas bem pequenininho. Hoje é dia 3 de setembro, dia nacional das abelhas. Pois é, um inseto fundamental para o meio ambiente. Elas são responsáveis pela polinização de mais de 70 das 100 espécies de vegetais que fornecem 90% dos alimentos para esses 7 bilhões de habitantes da Terra. E estão desaparecendo lentamente. O Cadu Cortes explica para a gente. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Aldo. Pois é, e para se ter uma ideia da importância e da relevância das abelhas, Einstein fez uma previsão no século passado, dizendo que caso a humanidade elimine todas as abelhas, caso todas as abelhas morram, a humanidade mesmo teria apenas mais 4 anos de sobrevivência, tal qual a relevância. Mas para falar um pouquinho mais sobre isso, eu estou do lado do Cristiano, que é da Embrapa aqui também, para explicar, ele trouxe aqui algumas abelhas sem ferrão. Vai explicar um pouquinho mais. Essa previsão do Einstein, Cristiano, é um tanto quanto apocalíptica ou tem um fundo de verdade? A gente tem que ponderar aí. Boa tarde. Boa tarde. Bom, essas afirmações são um pouco exageradas e o objetivo é justamente chamar a atenção da sociedade e dos tomadores de decisão sobre a situação das abelhas que a gente tem hoje no mundo. E eles conseguiram. Então hoje o mundo todo está realmente preocupado e atento à questão das abelhas, visando principalmente a sua conservação, porque nós realmente precisamos delas para a produção de alimentos. Entendi. A questão da polinização, que todo mundo fala, realmente tem a sua importância. Exatamente. Cerca de um terço da produção agrícola mundial é dependente de polinizadores animais, dos quais as abelhas são altamente relevantes. Então hoje há uma preocupação muito grande na conservação dessas espécies, porque a nossa agricultura e a nossa própria alimentação dependem delas. Aliás, falando em agricultura sustentável, que é uma das opções, ela surge, no entanto, tem que equilibrar bastante. Exatamente. Hoje a gente tem buscado soluções para conseguir produzir alimentos, reduzindo a quantidade de pesticidas que a gente necessita e substituindo principalmente por métodos de controle de pragas mais adequados e mais amigáveis ao meio ambiente. Muito bem. Para a gente encerrar aqui, como o mel tem a ver com... ou a abelha tem a ver com o mel, tira um pedacinho aqui então, um pouquinho, na verdade, pedacinho não, da mel de abelha jataí, que é essa aqui que o Euclides mostrou, que é mel sem ferrão. Vamos experimentar aqui? Rapaz, é bom, hein? Para o Adolmo, deu uma adoçada ali. Essa não tem perigo, não tem ferrão. A gente volta aos estúdios. Alê, o Cadu, obrigado. E olha você em casa aí, me desculpe, não é uma matéria de arquivos, não é 3 de setembro, como eu falei antes, é 3 de outubro, tá certo? Vamos para o intervalo? Vamos nessa. Daqui a pouco você vai ver aqui no JC1 a estreia de Coringa, o novo filme do vilão do Batman. E a polêmica sobre as justificativas para a violência extrema. A gente volta já. Voltamos com as notícias internacionais. Mas os Estados Unidos e a União Europeia começam uma guerra comercial por causa de aviões. O Iraque decreta toque de recolher após a violência das manifestações dessa noite. E um tufão deixa mortos e feridos e muitos prejuízos na Coreia do Sul. Pelo menos nove pessoas morreram na Coreia do Sul após a passagem do tufão Mitag que provocou fortes ventos e chuvas no sul do país onde foram registrados deslizamentos de terra e inundações. O balanço de vítimas pode aumentar porque muitas pessoas são consideradas desaparecidas. A cidade portuária de Busan é uma das mais afetadas e equipes de emergência procuram desaparecidos nos escombros. Milhares de construções foram inundadas ou destruídas e mais de mil pessoas foram obrigadas a abandonar a cidade. O Mitag já é o sétimo tufão a atingir a Península Coreana só neste ano. O governo do Iraque decretou o toque de recolher na capital Bagdá após protestos violentos em várias cidades que nas últimas 24 horas deixaram pelo menos nove mortos e mais de 130 feridos. A medida que entra em vigor hoje continua até novo aviso para veículos e pessoas. A polícia iraquiana disparou com munição real para dispersar novas manifestações, apesar do presidente do país, Adel Abdel Mahit e a ONU terem pedido calma. As manifestações continuaram à noite e o governo anunciou o fechamento da Zona Verde, onde ficam os ministérios e embaixadas e os protestos foram dispersados com jatos d'água, gás lacrimogênio e balas de borracha. O movimento não tem partido nem líder religioso e é motivado pela deficiência dos serviços públicos e pelo desemprego. O principal líder chiíta do Iraque pediu protestos pacíficos e uma greve geral para aumentar a pressão contra o governo. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, autorizou os Estados Unidos a impor sanções tarifárias de 7 bilhões e meio de dólares em bens e serviços à União Europeia pelos subsídios que alguns países do bloco dão à produtora de aviões Airbus. A decisão é o mais recente capítulo do conflito comercial entre a Boeing e sua concorrente, a Airbus. Pelo Twitter, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que essa foi uma grande vitória dos Estados Unidos, que agora vão cobrar 10% a mais sobre aviões europeus e 25% sobre os demais produtos, que incluem vinhos franceses, whiskeys escoceses e queijos italianos. A União Europeia ameaçou imediatamente com represálias se Washington cobrar essas tarifas e pediu para continuarem negociando. De acordo com as regras da OMC, União Europeia e Estados Unidos têm o direito de aplicar sanções um ao outro. Chega hoje aos cinemas o filme Coringa, premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza, mas cercado de polêmicas sobre a possível justificativa para a violência. Com direção de Todd Phillips e com Joaquim Phoenix no papel título, Coringa conta a origem do personagem sombrio de Gotham City. Criado nos anos 40, Coringa é o rival de Batman. Em quase 80 anos de vida, ele já foi interpretado no cinema por diversos atores. Neste Coringa, ambientado nos anos 80, Joaquim Phoenix vive o personagem central, um candidato a comediante que se transforma num assassino. O longa foi elogiado por grande parte da crítica e levou o cobiçado Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, na Itália. Além do roteiro e da fotografia, o destaque é a interpretação de Phoenix. Mas o filme também desperta preocupação por justificar, de certa forma, a violência extrema. Arthur Fleck é um homem branco, heterossexual, introvertido, sem laços de amizade ou relacionamentos estáveis que sofre rejeições e agressões periódicas. Na vida real, um perfil mais comum do que se pensa, que tem até nome na literatura underground, os incels. Eles habitam o submundo dos fóruns da Deep Web e ali trocam mensagens de ódio compartilhado, que de tempos em tempos explodem em assassinatos retratados nas manchetes dos jornais. Ataques a escolas e locais públicos estão no cardápio para revidar a rejeição, principalmente de garotas e garotos de destaque ou bullying cotidiano. Aí está a preocupação de parte da crítica. O personagem, tão bem interpretado por Joaquim Phoenix, tem uma série de marcadores que podem ser gatilho para almas solitárias e desequilibradas fora da telona que vêem na violência um caminho para a redenção. A produtora Warner Brothers afirma que as pessoas sabem fazer a diferença entre ficção e realidade. Qualquer pessoa, diz a nota da produtora, que veja um filme sobre um super-herói dos quadrinhos não pode se achar com grandes poderes e sair voando. Bom, e sobre essa preocupação, nós falamos agora com o jornalista e roteirista Vladimir Veltman, que mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, e acompanhou a pré-estreia por lá. Então, Vladimir, boa tarde para você, obrigada por estar conosco aqui no JC1. Vladimir, o que há realmente de preocupante nessa nova produção do Coringa, na sua opinião? Bom dia, é bom dia, é dia de manhã ainda. Bom dia, Joice. Eu não sei se chega de preocupante. A análise que eu fiz, que eu postei no Facebook, como jornalista, como cinéfilo, é a minha preocupação como artista. Eu acho que os artistas têm uma certa responsabilidade com aquilo que eles colocam no mundo. Eu sou contra a censura. Não acho que agora, por causa do filme, vai começar a ver essas manifestações e tal. Mas a gente não pode negar que as obras artísticas afetam a cabeça das pessoas e pessoas que estão afim de fazer alguma coisa ruim, elas só precisam de um empurrãozinho para fazer. Então, eu acho que os artistas têm que ter uma certa responsabilidade quando colocam na rua certas obras. Dito isso, eu preciso falar para os fãs dos super-heróis, dos filmes de super-heróis, do Batman, que o filme é sensacional, o trabalho do Joaquim é maravilhoso, é uma boa surpresa porque o Tom faz comédia e fez um filme ótimo. Mas é aquela coisa, eu gostei do filme, mas saí de lá um pouco preocupado, porque eu acho que certos têm que ter responsabilidade na hora de chegar ao filme. Ok, Vladimir, obrigada pela participação e com certeza os fãs da história vão fazer fila agora nos cinemas aqui do Brasil. Obrigada, Vladimir. Obrigado a vocês. Olha, uma das mais tradicionais companhias de teatro do Reino Unido cancelou um contrato de patrocínio com a petroleira BP. E o motivo? O grupo não quer se ver aliada a uma empresa que polui. A Royal Shakespeare Company encerrou o seu contrato com a multinacional de petróleo e gás quatro anos antes. De acordo com os diretores da companhia, os jovens espectadores começaram a se posicionar contra a relação do grupo de teatro com a petroleira. A empresa patrocinava um projeto de ingressos a preços populares para o público de 16 a 25 anos. A multinacional patrocina outras três grandes instituições culturais do Reino Unido. Um total de sete milhões e meio de libras por cinco anos, valor equivalente a 38 milhões de reais. A Royal Shakespeare Company ainda não informou como vai financiar agora seu programa de ingressos mais baratos. A gente faz um rapidíssimo intervalo e volta já. Agora a gente fala de futebol. Na primeira partida das semifinais da Libertadores entre Grêmio e Flamengo deu um empate. E mais uma vez o protagonista do jogo foi o árbitro de vídeo que arulou três gols dos rubro-negros. Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo começou melhor a partida pressionando o Grêmio e levando perigo ao gol de Paulo Vitor. Everton Ribeiro aproveitou o rebote do goleiro gremista e chutou de fora da área marcando um golaço. Mas o árbitro de vídeo viu falta de Gabigol na jogada e o gol foi anulado. Gabigol recebeu o lançamento e chutou cruzado para marcar mas de novo o VAR foi acionado e marcou um impedimento milimétrico do camisa 9. A primeira grande chance do Grêmio só veio no segundo tempo. Everton Cebolinha bateu forte e Diego Alves se esticou todo para evitar o gol. Após cruzamento de Arrascaeta o Flamengo abriu o placar com Bruno Henrique de cabeça e ampliou em seguida com o Gabigol mas o atacante estava novamente impedido e o VAR anulou o terceiro gol do Flamengo. Mas o Grêmio foi buscar um empate no final da partida. Everton Cebolinha cruzou e Pepe de joelho empurrou para a rede. O jogo de volta acontece no próximo dia 23 no estádio do Maracanã. E o primeiro astronauta de um país árabe a visitar a estação internacional voltou à Terra como um herói. Raza Al-Mansuri dos Emirados Árabes Unidos se tornou um herói em seu país depois de passar oito dias a bordo da Estação Espacial Internacional. Primeiro cidadão de um país árabe a ir ao espaço Raza tem 35 anos de idade e fez seu país entrar no restrito clube de países árabes a enviarem um homem ao espaço junto com a Arábia Saudita em 1985 e a Síria em 1987. Ele embarcou às quatro horas da manhã na cápsula que se soltou da estação. Perto das oito horas pousou nas estepes do Cazaquistão junto com o norte-americano Nick Hegg e o russo Alexei Oshinin que passaram mais de 200 dias no espaço. Apesar de curta a missão de Raza Al-Mansuri gerou orgulho nos Emirados Árabes que anunciaram o envio de uma sonda espacial para o planeta Marte nos próximos dois anos. E os microplásticos que estão em todos os lugares do planeta agora foram encontrados também em pinguins na Antártida. Um estudo realizado pelo Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra em Portugal revelou pela primeira vez microplásticos em pinguins na Antártida confirmando que este tipo de poluição já entrou na cadeia alimentar marinha. Ao analisar a dieta de pinguins em duas regiões da Antártida os pesquisadores e cientistas observaram que 20% das 80 amostras de fezes das aves continham microplásticos. O estudo que também teve a participação de cientistas do Instituto Britânico de Pesquisas do Ártico mostrou partículas de plástico que podem variar de poucas micras que equivale a milésima parte do milímetro até 5 milímetros de tamanho em diversos tipos formas e cores o que indica uma grande variedade de possíveis fontes destes microplásticos A poluição marinha por plásticos é reconhecidamente uma ameaça aos oceanos em todo o mundo mas só recentemente tem havido um aumento do esforço científico sobre a pesquisa desses microplásticos O estudo mostra ainda que em zonas mais remotas do planeta como a Antártida esperava-se que a presença de microplásticos fosse muito reduzida apesar de estudos recentes já terem encontrado microplásticos flutuando pelo oceano em conjuntos de sedimentos e no fundo das águas do oceano Antártico J.C. termina aqui uma ótima tarde para você Boa tarde até amanhã Tchau